Já estamos de volta em Clima Natalino e pra você que nos assiste da capital e dos municípios do estado do Amazonas, esse é o programa que tem. Agora me diga o seguinte, fim de ano, que tal melhorar o que você já tem de bonito que é o seu sorriso, que é o nosso cartão de visita? Pra isso o Matheus esteve lá na Odontologia Moderna e preparou uma matéria especial pra gente, porque os serviços lá são realmente de primeira. Roda aí! Nesse sabadão nós estamos aqui na Odontologia Moderna, no Vieira Alves, meu amigo, minha amiga, você que precisa de um trato, né? Nos seus dentes, no seu sorriso, tá chegando 2018, pessoal, né? Nada melhor do que começar um ano novo com autoestima em dia. E não só a parte, lógico, né? A parte do sorriso, mas também a parte do rosto. Gente, aqui eles fazem tudo que você possa imaginar pra que você comece 2018, pule o seu carnaval aí com uma estética fantástica. E eu tenho a honra e o prazer de falar agora com a Priscila Rezende, que é a nossa cirurgiã dentista e lógico, né pessoal? Ela que entende tudo, mas eu disse tudo sobre, Priscila, essa parte da estética facial, né? E bucal também, tudo bem? Tudo bem? Então, hoje nós podemos, cirurgiões dentistas, né? Está atuando nessa área. Nós temos uma resolução aí de 2016 que permite que o cirurgião dentista faça essa parte do Botox, preenchimento facial e labial. Trabalhamos também com fios de sustentação, lipo de papada. Então, hoje, assim, o que é legal? Porque você termina um tratamento odontológico e ficou ainda aquele suco do bigode chinês ainda ruim. E você, como ali está agindo ali naquela estética, você pode estar fazendo esse complemento. E tudo se faz aqui na odontologia moderna com uma qualidade incrível, né? Então, aqui nós estamos trabalhando para o final do ano, para que você aí, que está em casa, olhando a gente aqui, venha para cá, porque você pode passar o 2018, entrando o 2018, bem feliz, né? Com harmonia facial, Botox, preenchimento, fios de sustentação, para dar um off-grade aí no seu sorriso. Agora, Priscila, a gente sabe que o melhor investimento que a pessoa faz é na saúde dela, indiscutivelmente, né? Você pode perder tudo, mas com saúde você consegue recuperar tudo isso. A saúde bucal, ela é fundamental, né? Você, como dentista, como cirurgia dentista, entende muito bem disso. Quais são os produtos que nós temos aqui, na odontologia moderna, para essa área? Olha, é final de ano, o pessoal procura muito clareamento dental, né? A própria proflaxia, limpeza de dente, a simples limpeza de dente é muito importante, né? Você está fazendo esse check-up digital, nós temos lentes de contato, implantes dentários, tem uma prótese fixa sobre implante, então aqui, aparelhos ortodônticos, né? Então aqui nós temos um mix de todas as especialidades. E com certeza com o atendimento de primeira que só tem aqui, né? Entre nós, um atendimento de primeira e um ambiente incrível, pessoal, muito, mas muito confortável. Então, fazemos de tudo para poder receber os nossos clientes, nossos pacientes aí da melhor maneira possível. Priscila, telefone de contato da nossa odontologia moderna. 387-71-60. Sábado hoje, trabalhamos até que horas? Estamos trabalhando até as 16 horas. Uau, o final do ano chegou e tal, meu amigo, não tem mais desculpa não, viu? Dê um trato, dê um tapa, minha amiga. Sabe aquele cara que quer presentear a esposa e não sabe o que ainda e tal? Está na hora, hein? Você já encontrou o presente certo, não é isso, Priscila? Isso, dê de presente para sua esposa um botox, um preenchimento labial, tenho certeza que ela irá gostar muito. Eu já adoraria. Minha esposa, se você quiser me dar esse presente, para mim, fique à vontade, viu? Priscila, obrigado. Um abraço a todos. Odontologia moderna aqui no Veiral, está aqui o endereço, liga agora, marque sua consulta, que eu tenho certeza absoluta que o seu 2018, o seu carnaval e, lógico, esse ano lindo que virá, será muito mais especial para você. Odontologia moderna aqui no Aqui Tem. Estamos na metade do mês de dezembro e para você aí de casa que está correndo contra o tempo para cuidar do seu corpo, para estar com uma boa forma física para receber as férias, para passar esse período de férias, carnaval que está chegando, eu tenho uma dica especial para te dar, principalmente porque o preço é baixo. Estou na Personal Fitness Club, onde cuida de você em todas as fases da sua vida e oferece um plano promocional de férias por apenas R$ 119,90, é isso mesmo, onde você pode fazer aulas de musculação orientada, aulas de dança, lutas, tanta coisa e você já sabe que todas as vezes que eu venho aqui, a gente mostra um serviço que a Personal Fitness Club oferece e hoje não vai ser diferente. Eu já estou aqui com o Jean Santos, ele que é educador físico e pós-graduado na área da aula de personal aqui na Personal Fitness Club e hoje nós vamos conversar sobre a aula de HIIT, isso Jean, bem-vindo, explica para a gente quais os benefícios de uma aula de HIIT, como os alunos se sentem depois de sair da aula de HIIT aqui na Personal. Bem, a aula de HIIT é uma aula de intensidade, os alunos vêm buscando resultado, no caso, e como é uma aula de curta duração, a intensidade vem em primeiro lugar, então eles chegam a um pré-aquecimento, tem a aula principal e tem o volta calmo, então eles saem um pouquinho, realmente pouco cansados da aula. Então exige resistência, aluno que vem, procura fazer uma aula de HIIT é um aluno que treina há algum tempo, que já tem um bom condicionamento físico, é isso? Sim, com certeza, a aula de HIIT, qualquer pessoa pode fazer, né, há uma adaptação da aula para iniciantes, intermediados e avançados e o grande benefício da aula de HIIT, no caso, é redução do percentual de gordura, melhora do condicionamento físico e da resistência muscular. E agora vamos falar um pouquinho da parte de personal, onde você tem alunos aqui, onde você atende, qual são os cuidados que é personal e os profissionais desenvolvem quando vão fazer protocolos, realizar atividades com os alunos? Depende, claro, de cada caso, né, Gê? Não, com certeza, nós, como moleque da academia, recomendamos que o aluno faça, primeiramente, uma avaliação médica, e segundo, uma avaliação física, e em cima desses dois pilares, o personal traça as metas, baseado no objetivo de cada aluno. Então, se você aí de casa está em busca de um objetivo e quer alcançá-lo num prazo curto, vem aqui que eles vão te ajudar você a conquistar qualidade de vida e aquele corpo ideal, aquele corpo sonhado para você cumprir suas férias e passar o resto do ano de bem com o espelho. Agora, 3584-0317 ou 3584-2115, são os telefones para você ligar para a Personal Fitness Club e aproveitar essa promoção especial, esse plano promocional de férias por apenas R$ 119,90. Agora, faz um convite para o pessoal de casa, pode ser? Para quem está aí, hoje é sábado, está pensando em começar a praticar uma atividade física, já a partir de segunda-feira, vem aqui, se matricula, fica na Rua Acre, no Vieira Alves. Com certeza, gente, não é porque o final de ano está chegando que significa, não, vou esperar janeiro e vou esperar para o fevereiro, não, não espere para amanhã o que você pode fazer hoje, vem para a Academia Personal Fitness Club. E agora vamos treinar? Vamos sim, com certeza. Aula de HIIT agora na Personal Fitness Club para você. Pessoal, nesse sabadão no Aqui Tem, nós estamos aqui na Via Marconi, aproveitando as promoções, as ofertas e com certeza os melhores produtos para você trocar o seu carro. Está chegando o Natal e o melhor presente para a sua esposa, para os seus filhos, com certeza, é um Fiat novo. Marcão, vem cá, Marcão. Marcão, nosso consultor de vendas, tudo top, tudo bacana? Boa tarde, boa tarde, telespectadores, boa tarde a vocês que nos assistem. Estamos aqui diretamente, mais uma vez, com a presença desse querido Ilúcio, bonitão. São seus olhos, são seus olhos e seus ouvidos. Marcão, olha que bacana. Está chegando o final do ano, lógico, né? Natalzão está às portas aí e um presentão especial para a esposa, para o esposo, para a filhona. É um Fiatzão, não é isso? Aqui na Via Marconi. A Via Marconi preparou um pacotão de ofertas especiais. Os papais não vai chegar aqui de rapel, desceram na Via Marconi. Isso mesmo. Disseram um pacotão de ofertas especiais. Aqui, ó, Argo. Argo é Argo. Pessoal, esse carro é coqueluche. Eu sou apaixonado. Dei cá, Douglas, olha só. Pessoal, sente só, sente só. Olha a qualidade desse veículo, olha as linhas. É realmente um carro incrível, né? É um carro que tem design, tecnologia, conforto, segurança, né? Nós temos ele em três versões. Temos a versão 1.0, 1.3 e 1.8. Com taxas e condições especiais, Matheus. Agora, eu quero potência. Eu quero um carro mais potente, um carro mais robusto. Um carro para o dia a dia, um carro para o negócio, para o meu pequeno negócio, para a minha fazenda, para o meu sítio. Qual é o carro que a Fiat tem aqui para fazer o diferencial aí para aquele pequeno produtor ou até mesmo aquela pessoa que gosta aí de estrada ou até mesmo gosta de curtir a cidade de um carro um pouco mais alto? Você pensa em, quando você fala isso, eu penso em algo bruto. Sim. Com rústio, mas também com design sensacional. Com a força de um touro, por exemplo? Um touro, justamente. Estamos aqui mediante o nosso Fiat Touro. Eleito a melhor compra pela 4 rodas. Picape do ano, mais de 5 mil unidades vendidas por mês. Temos a opção de motor 1.8, 2.4, ambos flex e 2.0 diesel. A força bruta de um carro diesel 4x4. Matheus, que carro é esse? Incrível, né? Quanto carro. Quantas marchas? Nove marchas. Para que tudo isso? Economia. Economia, com certeza. A Fiat sempre prepara o melhor para os seus clientes. E o touro é um campeão de vendas. Eu peço a vocês que venham conhecer o nosso Fiat Touro. Então, não esqueçam que o carro é eleito a melhor compra pela 4 rodas. Temos o teste drive disponível. Taxas e condições especiais. Via Marconi. Fiat aqui. 21, 26, 4, 4, 4, 4. Nesse sabadão ainda você consegue chegar aqui e negociar com certeza o seu veículo para 2018. Agora, se a pessoa não puder vir aqui no sábado hoje, pode vir na segunda-feira? Sim, com certeza. Pode vir na segunda, na terça. Pode vir fazer uma visita, tomar um café conosco e sair com as melhores condições e taxas especiais. Temos taxas a partir de 0,99. Temos uma condição de taxa zero para o Fiat Touro com uma entrada a partir de 80%. Tudo o melhor para você. A Via Marconi sempre procura fazer o melhor pelos nossos clientes. Afinal, são anos de tradição no mercado. Com certeza. Agora é o seguinte. Eu preciso de um carro pequeno, robusto, forte. A Fiat tem esse carro, não tem? Você quer um carro que seja para a mobilidade urbana? Sim. Então bora quebrar esse nome? Mobi. Pronto. Mobi. Estamos aqui mediante o Fiat Mobi, um carro que tem duas opções de motor, sendo ele 1.0 com 4 cilindros e 1.0 em 3 cilindros. Uma direção elétrica, uma direção super elétrica. Custo-benefício, praticidade, conforto, espaço interno e economia. Olha só, aproveita então, nesse final de ano, então, presenteia a sua esposa, a sua namorada. Se presenteia com o Fiat aonde? Via Marconi, Fiat. É aqui, 21, 26, 4, 4, 4, 4. 21, 26, 4, 4, 4. Via Marconi, vem pra cá. Pessoal, sabadão, o nosso programa aqui tem, está acabando, gente, já finalizando por aqui, né? Nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação no Facebook, no nosso Instagram. Toda semana tem postagens novas, tem novidades pra você, sempre com os melhores, as melhores dicas, os melhores conselhos econômicos pra você. E olha, nosso muito obrigado pela sua participação hoje no nosso WhatsApp também. Seguinte, eu queria que você, você já montou sua árvore de Natal, já? Pois é, então, meu amigo, minha amiga, não esqueça de mandar a sua foto pra nós aqui, pra que a gente, no próximo sábado, no próximo programa, já poste aqui e lógico, né? Te desejando sempre um Feliz Natal, perfeito? Programa que vem, então, programa de Natal e eu quero a sua foto conosco aqui. Manu, a gente tá indo embora, te despede daí. Gente, ó, beijão pra você, um forte abraço, nos encontramos no sábado que vem com muito mais Aqui Tem, aqui no SBT Amazonas. É com você, Manu. É isso mesmo, Matheus, chegou a hora da gente se despedir desse programa tão gostoso que é o Aqui Tem. Pra você que nos acompanha, obrigada por sua audiência e lógico que eu não podia deixar de agradecer as felicitações que me foram dadas por conta da passagem do meu aniversário. E olha, quero falar pra vocês o seguinte, tô muito feliz de poder estar aqui trabalhando com o que eu verdadeiramente amo, que é a televisão, aqui na TV em Tempo, no SBT Amazonas. Agradecer por ter uma equipe completa, uma equipe criativa, participativa, porque a gente trabalha com um único propósito, levar o melhor conteúdo de vendas pra você que nos assiste todos os sábados, às 12h30, no SBT Amazonas. Olha, obrigada, papai do céu, por mais um ano de vida, por estar com saúde, obrigada aos meus familiares, obrigada, meu filho. Um beijo, mamãe te ama. Pra você, gente, um ótimo fim de semana, aproveita e olha só, não perde, porque sábado que vem a gente tem uma edição especial de Natal que tá sendo preparada com muito carinho, promoções especiais e inéditas pra você. Aproveita o fim de semana, um beijo grande, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto